Qualidade. Confiança. Garantia. Maninho Car, o seu veículo está aqui. Na tarde desta segunda-feira, 19 de dezembro, os candidatos eleitos na eleição municipal realizada em 2 de outubro em TAPES foram diplomados pela 84ª Zona Eleitoral. Os nove vereadores, o prefeito Silvio Rafael e seu vice Sérgio Marocco, receberam os diplomas das mãos da juíza eleitoral Débora de Sousa Vissoni. Apesar da diplomação, os eleitos devem tomar posse de seus cargos somente no dia 1º de janeiro de 2017. As primeiras sessões da Câmara de Vereadores devem ser presididas pelo candidato mais votado, Marcos Vigolo, e nelas serão escolhidas a presidência da Casa pelos próximos dois anos. Estou muito otimista quanto ao próximo mandato. Me parece que os vereadores estão se unindo de uma maneira bem harmoniosa. E eu acredito que vai ser uma legislatura muito bacana em torno do prefeito também, do vice e dos outros vereadores. Acredito que a gente vai fazer um trabalho bem legal, Kevin. Eu estou bem esperançoso. Tu deve assumir as primeiras sessões da Câmara como presidente por ser o vereador mais votado. Como é que te sente frente à Câmara já nessa arrancada? Vai tentar continuar? Eu me sinto honrado, mas não é meu objetivo, não. Eu vou presidir essas duas primeiras sessões, uma preparatória e a da aposta do dia 1º. Eu presido e já é montada daí, já é composta a mesa diretora que vai ficar. Eu não tenho essa ambição, não. Eu quero trabalhar, eu quero me dedicar à vereança, quero me dedicar ao povo mesmo. Eu acho que foi um ano bem profícuo na nossa proposta da renovação. Então, acho que o 2016 veio a brilhantar essa cerimônia de hoje. E o 2017 nós temos muito trabalho. Eu acho que muita dedicação junto com a administração municipal, junto com a renovação, a nova novinata da Câmara. Temos muito o que aprender e também vamos ter, sim, bastante unidade nas propostas que nós vamos ter que estar trabalhando. Mas eu acho que vai ser um ano bom, vai ser um ano de bastante atividade. O propósito foi alcançado, que foi a vitória da renovação. Eu acho que esse é o que marcou o nosso ano de 2016. A gente fica bastante apreensivo, né? Uma vez que é a primeira vez que eu estou me metendo nessa nova fase da minha vida. E como eu sempre tive um interesse bastante grande de trabalhar pela comunidade, e agora estou tendo essa oportunidade. Eu acho que eu e mais os meus colegas devemos engavetar nossas siglas partidárias agora, trabalhar em prol desse município, que é o município que a gente se criou e gosta demais, né? Estou feliz, cara. Estou feliz e vou ver o que dá para fazer. E se tiver alguma coisa para fazer, pode ter certeza que eu vou fazer. Tchê, pelo terceiro ano, pelo terceiro mandato, pela terceira vez, fui re-re-re-eleito com satisfação, trabalhando sempre sério, sempre honestamente, cumprindo os nossos deveres como vereador. E estando aí à disposição para trabalhar para a comunidade, para ajudar. Já me botei à disposição do prefeito municipal, porque ele precisar. Estamos aí para trabalhar para a comunidade tapense. Satisfação, novamente, poder voltar a essa casa legislativa e defender os interesses do povo de Tapes. Defender os interesses daqueles que têm mais necessidade e que não têm um canal aberto com o legislativo, no sentido de ter a reclamação para saber daquelas questões necessárias, no sentido da gente poder trabalhar para tentar melhorar essas questões e, principalmente, estar no dia a dia junto do povo de Tapes. Olha, eu acho que, em primeiro lugar, é trabalhar por Tapes, né? Conforme eu falei a última vez, e a última entrevista eu dei contigo ali, e montarmos junto uma equipe dos novos vereadores, entendeu? Para nós pegar e fazer um bom trabalho por Tapes. Tem muita coisa para fazer, tem muita coisa para nós revermos, né? E, da minha parte, que eu tiver à minha disposição de colaborar e participar com todos. É com muita alegria que eu estou recebendo essa diplomação hoje e digo para os meus eleitores que vamos trabalhar com muita garra, com muita ética e responsabilidade, pensando no bem comum de toda a nossa comunidade. E eu acho, assim, que hoje iniciamos uma nova etapa. Não vamos pensar mais em partidos políticos agora. Vamos trabalhar unido junto com os novos vereadores na Câmara Municipal. E eu acho que é isso. Nós precisamos trabalhar unido para as coisas funcionarem dentro do nosso município. É uma cidade linda, uma cidade que nós vamos fortalecer bastante o nosso turismo, que é o que nós precisamos também aqui dentro do nosso município. Primeiramente, quero agradecer a Lagoa TV, que brilhantemente cobriu todo esse período eleitoral, com tanta lisura, com tanta transparência e fidelidade nas suas manifestações e postagens. A toda a equipe da Lagoa TV. Nós aqui do município de Tapes e os demais municípios que compõem a comarca, todos nós estamos imbuídos com o melhor espírito possível. No sentido de termos, de uma vez por todas, o desenvolvimento, o entendimento e aquilo que tantos nós queremos, que é o crescimento da nossa região. Muito obrigado a todos. Um feliz Natal e um próximo ano novo. E que tenhamos sempre, cada vez mais, o sentido do dever cumprido, que é dar a resposta aos nossos eleitores e às pessoas que tanto esperam de nós. Muito obrigado. Nossa redação tentou gravar a entrevista com a vereadora Kátia Eribarren, mas não obteve resposta.